Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Cara, o Dug tinha que ir de Kalista. Ele tira a onda de Kalista. Ele tá Kalista? Mas que drag, namaraço. Prefiro muito mais o Dug. Dug de... De Kalista. Vai Dug, joga de Kalista, Dug. Joga de Kalista a próxima vez. Já é. Prefiro muito mais você de Kalista que de... Sinto cheiro de magia negra. Não tô aí não. Pô, o suporte podia ter ido de... 30 segundos para liberar esse troço. Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Já é, bora. Pera aí. Posso te dar um abraço? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Já é pra aí não? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa a gente chegar pela... Deixa a gente chegar na tribrux quando vocês vêm. Posso te dar um abraço? Vem, 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 vem. Pode ir? Pela tribrux, pela tribrux. Vai, 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 vai. Só acho que eles vão começar na puta. Posso te dar um abraço? Fica aí no mato. Ah, então bora pegar o blue, pô. Tenta só, mas coloca o Ward aqui. Pode me dar um abraço, cara. Coloca tua mão de Ward aqui. Dá um abraço. A gente nunca faz isso. Não vai fazer. Vamos fazer uma piada aí. Viu? Viu? Pode me dar um abraço, cara. Viu? Quer me dar um blue não? Me dá um blue aí ou... É, deixa pro mid blue. É, deixa pro mid blue. Você vai que ele te smite tu junto. Vai ganhar mana. Já gastou o smite. É, gastou o smite, cara. Valeu, a Mumu. Ele volta. Mas demora, pô. No início é bom. Se esconde por todos os campos. Ah, tu tá nível 1, cara. Agora quero ver quem vai me ajudar. Ah. Não, não, não. É. Porque o que é que tu gastou a coisa. É, a gente tá fazendo. Isso. Eu me disse. E fodeu, não acertou nenhum golinho Gastou os dois e meio, não acertou Quer ajuda no blue, estou no blue, ah, você já está solando já Agora sai, amém E gastou os dois potes Pronto, você já vai perder a capa Ah, morri Legal, pegou o blue, né, para isso Pegou o blue para isso O cara me mandou incendiar e me deixou olhando Tá bom, cara, desculpa, quer que eu te dê o blue Aham Ah, cozona Oi Porra, menino, vai lá para a capeta Vou colocar o ward aqui Ah, esqueci Ah, maré, eu vou morrer, maré Já morreu Ai, ajuda aqui, ajuda aqui Já peguei, já Eu roubei dele, ele estava fazendo Eu fui roubar e ele fudi Mas tu morreu, cara Eu sei, porra Porque tu perdeu para ele É, ganho mesmo Puxa ele, porra Fleta, puxa Fleta, puxa Vai gastar flecha, puxa Ele está com blue, né, cara Ia ser chamada bobo, cara É, nego, voltei Mas tem de level 5 e o 2 ainda Eu estou nível 4, nível 3, quer dizer? Ah, eu sei Ele está dividindo a experiência É, o do que está 4 Ah, está 4, do que? Ah, filho da mãe Mesmo assim, mesmo se eu acertar Eu vou dar mana para ela Oh, Ana, faz aí É para te bater Eles serão purificados Tem Olha o medo O maluco já está, já te Ah, está sem mana, ela Não, mas acho que ela tem mana Para o escudo O escudo acho que é 60 Eu acho que o Jax vai em cima Que passou aqui atrás Passou aqui, manhã Está de blue e red E ainda Com sangue baixo Ainda Ele é de incendiar, né É o que deu para fazer Eita, cara Ih, foi mal Ah, minha vida Ah, morre não Caralho, que susto Minha mochila caiu aqui do nada O mal se esconde Quer ajuda, eu estou aqui Viu, falei? As trevas devem temer a minha Caralho, que susto Eu vi uma parada Parecia passando ali Eu pensei, cara Deixa eu ver o poder da massa geral Vou voltar mais Vou voltar de direto Caralho, o Zilla já está de ult Já, mano As sombras devem ser temores Quinta dois de farm Esse turno Caralho, mano Vai começar o Choruru agora É fácil Ih, vou pegar os Zilla Ih, vou pegar os Zilla Vou escolher os Zilla Caralho, falei porra nenhuma Eu vou arrebentar os Zilla Aí Tá bom Ah, que isso, cara Caô Eita, vou morrer Porra, vou morrer Tá quase Ele também Bora então Não, tá maluco Tá de hoje Ah, eu não tenho mana Ele não tem mana, eu tenho Ah, filha da mana Pelo menos chama ele lá pra puta que pariu Vamos sair, né, vamos sair Caraca, tá com 150 de acumulo de adoração As sombras devem ser cemidas Não, não Se eu pegasse uma kill, ia ser boa O que que isso? Sabia que eles usavam isso no chat, não Aviso Ele está com uma comunidade, Doran Doran? Não, Doran Minha parceira Minha parceira Adoração lá, tá Lindo, League of Ravens Tem dragão, Doran Tem dragão, Doran O mal se esconde por todos os campos O que ele ia fazer? E eu já não tive, né? Cuidado aí com os Ilha aí, mano Ele está forte Eu não te imagino Não, toma Tá bom Dois minutos Opa, o Jacques está aqui, sabe? Antônio Meu maluco está descendo Meu maluco está descendo Meu maluco está descendo Meu maluco está descendo O meu maluco está aí, meu maluco está aí Mata! Aqui, aqui, aqui Já é Vou flechir eu para te matar Mas ele vai morrer. Ai, morra. Ai, viu? Assiste aí, viu? Dei o Red. O mal se esconde por todos os casos. Ah, podia dar um T-B, né, Lucas? T-B de quê, cara? Verdade. Oi? T-B de quê? T-B aqui pra baixo, pra ajudar. Porra, T-B aqui pra baixo, porra. Tem T-B não? Tem T-B não? Ó o T-B, mané. É o T-B pra ajudar, cara. Dá o T-B aqui, ó. Pessoa não ouve, tem o ouvido de tuberculose. E é lá, tuberculose. T-B Mira a mulher, mira a mulher da sua rede, porra. Morreu. F***. Caiu, caiu. F***, não é problema meu. Dragão, dragão, dragão. Dragão, dragão, vai. Ainda não é problema, vai. Vai, vai. Vou adiantar meu mid. Não fui eu convidado. Ó, Mumu! Ó, Mumu! Conclui a conta aqui. Pegou 2 kills. Tem. Ah, ele leva o mid, porra. Bota o cara e leva o mid. Esse maluco farma muito, cara. Só quando ele bombia lá... 53 de farma, minha cara. Ele tá fazendo AP. É, AP. Vai fazer... Ó, ele não vai pegar a bola. Eu vou tentar roubar. Vai morrer. Ai, quase. Ai, errei os dois, mano. É o Q e o W. Não, mano. Tem que chegar até a hora. Tem que chegar até a hora. Tem que chegar até a hora. Aqui, 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 aqui. Cheguei, ah. Aqui, Júnior, Júnior, Júnior. Caralho. Boa, moleque. Puta, outra. Boa, moleque. Boa, moleque. Minha pink, filha da puta. Vou tirar um guard dele. Ai. Grava pro que o breje deu. Não caiu. Ah, tô... Ele andou. Eu trancar aí na parede. Trancar na parede? É, acho que tô na parede. Tô roubado. Também. Dormiu já. Pra arrumar o robinho. Filha da puta. Cuidado aí. Cuidado aí. Meu beijo sumiu, hein. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado. Cuidado. Ela me ultou. Pra tu ver que foi uma ult defensiva. Tão com medo. Ó o Zilio. Ó o Zilio. O Zilio tá descendo. Minha ult falta uns 5 segundos. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo também. É, sai com ela. Pronto que tá, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, ele tá com dano, hein. Ele tá com dano, hein. Tão também. Tô. Vou pegar ele, mané. Boa, moleque. Boa, moleque. Bate não. Vai, estuda. Estuda. Caralho. Filha da foda. Ele é assistente. Eles serão purificados. Ih. Ei, TTP. Vai, vai. Volta aí. Ah, bugou pra mim. Ah, seu último. Seu último. Eu tô com... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não, não. Tô pingado. Tapa aí. Não precisa de baixo. Ah. Ó, tem um Jax aqui, hein. Tem um Jax aqui, hein. Tem um Jax aqui, hein. Caraca. Ei, ei. Erooo. Uma Leona atrás, hein. Tem uma galera atrás, hein. Tem uma galera atrás, hein. Acho que eu também tenho pé, já. Ai. Cadê aí, cara? Não esfiando isso aí. Fiquei que tem um... Tô mentando pé. Fiquei parado ali. Fiquei parado porque eu tava desviando da bolinha. Sinto cheio de magia. Farma top lá. Ah, vai farmar teu top, cara. Tu tem que ir base, cara. Sai. Eu tenho que farmar meu mid, pô. Meu mid tá 62, eu tô com 36. Tá bom isso aí. Caralho, eu tô pior que o jungle, mano. Caraca. Pior que eu, cara. Qual é, Doug? Pô, cara. Tô quase fechando o jungle. Foda-se. Eu quero falar mais bem. Cara, quer saber? Calma aí, mano. Tô acabando aqui. Tô aí, vou colocar pra jogar. Não, vou cair, né. Já, já. Tá vendo? Meu caso é bonzinho. Tem que ir base, pô. Ah, pô. Farma o alene deles aí. A minha, não. Pô, pô. Ele pensou em duas vezes falar foda-se. É, tu viu, né? Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Olha a mulher aí. Já viu como... Eles vão fazer dragon. Um minuto. Pô, vocês vão fazer dragon. Um minuto. Um minuto, mano. Eles tão lá farmando o garante. Porra, um minuto. Eu pego o meu pão. Volto, como o meu pão. Faz tudo, manhã. Tudo é exposto. O pão? Pão. As sombras devem ser temidas. Ah, farmou o medinho, botou ele e foi embora. Fechar o... Entendi, viado. Tem que fechar meu guio, porra. Senão... Quem vai carregar o jogo? Senão quem vai carregar o jogo? Fala aí. Errou. Ah, eu jogo uma ward aqui, ó. Joga tu, pô. Alguém? Eu joguei uma ward lá no mato, lá do Blue. Não tem mais. Você esconde por todos os dias. Não tem mais. Não é destruir porque tinha uma pink ali. Ele jogou uma pink ali. Aonde? 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 Ali na... No mato do Blue. Cuidado aí. Eita, ele tá sozinho não, hein. Ó, tem um Gnark, tem um Gnark. Aqui. Deixa eu esmitar mesmo. Claro, não tenho, porra. Ah, eu tô, porra. Ah, eu já tô. Eu vou usar com o drag efeito. Porra. Com o drag efeito. O drag efeito todo, cara. Não. Ele não esmiteou. Ei, dá pra ser ou tá difícil? Ele não vai dar, cara. Ih, foi mal ali. Não, o Junior tá... Faz aí, faz aí. Ai, vim, 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 vim. Ai, vim, vim, vim. Vim, 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 vim. Tem um ali no final atrás de mim, cara. Ó o Fale. Ai, mataram o Zyran. Ai, Zyran tá ali, vim, lá e solta, hein? Ah, não deixa nem farm pra mim, mané. Eu sou um... Sou um brand que nem a... Um viando e tá fechado, mané. O teu farm tá bom, cara. Hum, D... Faz esse driven, cara. Tá me dando raiva esse driven. Deixa esse farm. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer um templante, mano. Com esses Ilha aí. Não, faz Ilha aí. Pra ver se o seu choro deixa dentro. A gente vai ter um Raleigh. Ah, ele tá aí? Põe. Suber. Que isso? Haha, ha, ha. O inimigos do mundo. Oh, olha lá. Caralho, que eu tô felimendo aqui. É isso aí. Eu ainda, eu ainda acho que o skin aumenta o range, mano. However, também acho, mané. O range não aumenta. O range não aumenta. O range não aumenta. Diminui a visibilidade. Haha, ha, ha. Por que esse puxão, cara? Eu não consigo ver. Eu acho que você não tá de Alicim. Você não tá de Alicim, não, hein? Eu acho que você viu. Meu Deus. É pior que o suporte, mano. Caralho. É, pelo menos eu tô com 8 assistências. Eu tô 1 barra 2 barra 4. Vou começar a pegar aqui. Vai, sim. Vou roubar na cara toda. Eita, eu não consegui dar até quase. Puxa. Não, puxa não. Puxa não. Ela logo botou a barreira, mano. Claro. Eu não tô fazendo suporte, não, pô. Deixa pra Alicim. Eu dou ataque básico no meio, não dá o ataque básico dele. Isso é injusto, você vai descer. Não vai. Ai, não vai. Ele tá alivado. Ele morreu. Mata não, mata não. Óh. Numa,ался a um. Não vai, Cudi. Não vai, Cudi. Não vai, Cudi. Não vai, Cudi. Não vai. Ei, polei o que for, né? Não vai, Cudi. Eee. Pode jogar, Cudi. Não vai, Cudi. Focus Ai! ai eu vou fazer uma e melhor Estou 2 barra 2 barra 15 E eu vou...番ar 1 top e vou ombash Vou fechar minha botinha Vai chegar amarrado Não vai chegar amarrado Uuueدة, ta so morrido E eu não vou morrer Não vou morrer, não vou morrer. Eu sou foda, eu sou foda. Farmo tudo, ó. Ou não. Ou não. Pode agora fechar o coração. Ainda bem que eles não tem um Easy ou uma Lux. Caraca, que a Lux lá não me largava. Olha o Midi. Meu Midi vai cair, meu Midi vai cair. Já tá na hora. Caraca, essa Civita, mano. Já tá na hora de nada. Ih, olha o Jax ali. Pega o Jax, mata o Jax. Como é que você tá sozinho? Você tá sozinho? Ah, a gente matou, viado. Sobre as asas da noite. Opa! Boa! Pega! 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 Mete pé! Quem corre mais, será? Quem corre mais, quem corre mais? Volta! 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 Volta alguém! Maluco! Ele vai encaminhando todo mundo aqui. Sai! Vai! Cara, vem! Tô aqui, tô atrás de você. Pô, eu tô de ult, cara. Vocês vão correr? Oh, cuzão! Tô analisado. A bolinha tá verde, eu tô de ult. Sai de mim, sai de mim. I'm vienen. Se eu tô death, eu tô de ult. Sai de mim. Opa! Pega! Fica dançando na minha frente. 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 Fica, espero que você dança. Pega! não deu alcance a gente olha isso caralho ai caralho matou ai meu Deus lendário eita os dois caralho ué achei que era pra tu dois bundão deixando até vivo eu não deixava deus ai tem um deixa pro outro é um deixa que eu deixo dragão dragão vou lá já pega isso aqui antes o blue me dai vem logo antes vai ficar barrado eu to sem mano eu to sem mano eu to sem mano ele pegou ainda vai embora qual foi qual foi atenção no que sai dai sai dai já tá todo mundo na merda não consegui fazer a combinação ainda mandar minha ult dentro da ult do 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 Cadê o paine? Cadê o paine? Deixa ele, vamos dar GG, vamos dar GG Alcançou aí GG já Ah, queria voltar Ah, eu não morri Eu não morri Caio pra cima Caio pra cima Caio pra cima